Hoje eu vou abrir 100 caixas do YouTube no CSGO, então vem comigo. É o seguinte, galera, em cada país existem aí vários YouTubers de CSGO e o Keydrop adicionou já no site diversos YouTubers, não só aqui do Brasil, mas também lá da gringa, por exemplo. Essas são as caixas que a gente tem, a gente que tá aqui no Brasil, né? YouTubers brasileiros, eu e o CSR e alguns YouTubers de Portugal. Se a gente vier aqui e mudar o país, vou colocar, por exemplo, aqui os Estados Unidos. Olha só que legal, a gente tem outros YouTubers, provavelmente YouTubers que falam inglês aqui no site. Eu não conheço esses YouTubers e tals, mas voltando aqui pro Brasil, eu queria descobrir qual que é a melhor caixa de YouTubers aqui do Keydrop. Pra nós brasileiros aqui, né? Então nós temos essas 5 opções aí, o CSR, James, Tiagovski, eu e o Chantrik. E aí eu pensei em abrir 100 vezes essa caixa pra determinar qual que é o melhor YouTuber, né? Qual a melhor caixa que eles fizeram aqui pra gente no Keydrop. Claro, as caixas tem valores diferentes. A do CSR custa 4 dólares, a minha custa 7, tem uma outra ali custa 6. Então eu vou fazer uma conta que vai ser o seguinte, eu vou abrir 20 vezes cada uma dessas caixas, vou calcular quanto que eu gastei e vou calcular quanto que valem as skins. Assim a gente vai conseguir determinar qual que é a melhor caixa baseado nas minhas aberturas. Vamos começar aqui pela caixa da direita, que ela tá com 10% de desconto. Então eu acho que isso pode influenciar um pouco. Inclusive eu vou cobrar aí do Keydrop, cadê os 10% na minha caixa e na caixa do CSR? Tá devendo pra nós Keydrop. Começando então, a caixa custa 7,89. A gente vai abrir logo 5 caixas de uma vez. Vai ser um desafio um pouquinho mais rápido dessa vez, não é? Tanta caixa, na verdade 100 caixas é bastante, né? Mas a gente vai abrir 5 por vez. Logo de cara a gente vai gastar 39,45 dólares. Vamos abrir 20 vezes a caixa do Chantrik e vamos calcular aí o lucro ou o prejuízo que ela vai nos gerar, né? Vamos lá. 30 dólares. Então estamos no prejuízo, velho. Mais 5 caixas. Vamos lá. Vem coisa boa aí, mano. Por favor. Passou faca, passou de goblaze. 26 dólares. Já foram 10 caixas e estamos no prejuízo, mano. Mais 5 caixas. Nada de bom. Essas duas M4 talvez valha alguma coisa. 28 dólares. E as últimas 5? Tô decepcionado. Tô decepcionado. Decepcionado. Essa K aqui vale alguma coisa? Vale nada, velho. Bom, gastamos ali quase 160 dólares. Deu 158 dólares. Na primeira página temos 101 dólares em skins. Mais 20 dolinhos na segunda página. É, deu 120 dólares. Um prejuízo de quase 40 dólares. Olha, eu vou deixar a minha caixa pro final. Eu vou me pular aqui e eu vou pra caixa do Tiagovski. Porque essa caixa também custa 7,80 e poucos cents, né, mano? 7,89. É o mesmo preço da caixa do Chantrik. Então aqui também a gente vai gastar praticamente 160 dólares pra abrir 20 vezes essa caixa. Vamos ver quanto que vai dar, mano. Eu vou calcular agora. Ó, 29 dólares. Vamos abrir mais 5. Bora. Hum... Faca... Ai... AK Empress. 39, beleza. Bora, bora, bora. Preciso de alguma skin boa agora, Tiagovski. Manda a faca pra mim. Nada de faca, velho. Nada de faca. Vamos lá. Últimas 5 caixas. Até agora a gente ganhou 100 dólares em itens. Com esses 5 itens aqui, deu 126 dólares. E gastamos quase 160 na caixa. Prejuízo aí. Eu vou vender todas essas skins pra ficar mais fácil depois de calcular. Mas nenhuma dessas duas caixas que a gente abriu é a melhor. Porque as duas deram prejuízo. Ó, na moral, vamos abrir uma caixa aqui de um brasileiro. CSR. Espero que 20 caixas do CSR me dê um pouco de lucro aí, mano. 19,70 pra abrir 5 caixas. Vamos ver. Ai, nada de bom. Nada de bom. 23 dólares. Deu lucro. Vamos abrir mais 5. Pela primeira vez aí. Tamo no lucro, brother. Vamos que... Ai, o tanto de faca. Essa diga, será que ela custa bastante? Nada do que eu pensei. Nossa, mas aqui eu fali. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos confiar. A K Aquamarine, 18 dólares. Neo Revolution, 18 dólares também. Agora a gente teve um lucro bom. Que compensou as últimas 5 caixas que a gente abriu. Nossa, só uma pifera, mano. Nossa. Ó, vamos tirar a conta aqui. Eu gastei 80 dólares nas caixas do CSR. E eu tenho aqui na primeira página 65. E na segunda página, mais 3 dólares. Então, deu 68 dólares. A gente gastou 80 dólares nas caixas do CSR. Pai, já que eu tô aqui na página de upgrade, skinzinhas do CSR. Tragam pra mim essa M4 Print Stream bonitinha. Venha. 57% de chance. Tá lá dentro. Tá lá dentro. Obrigado, CSR. Tamo junto. Bom, compensei um pouquinho do prejuízo. Agora vamos na caixa do James Drake. Essa caixa também tá com os 10% de desconto. É uma caixa um pouco mais barata do que aquela do Tia Goffs, que era quase 8 dólares. Então vai ser 31 dólares pra abrir 5 vezes a caixa do James. Vamos lá. Vamos lá. Nada de bom. Nada de bom, mas tá tudo bem. 29 dólares. Vamos lá, mais 5. Queria uma faca agora, hein, mano? Ai, passou a faca. Passou a shadow daggers. Beleza. Bom, essa daqui basicamente se pagou. Vamos lá. Mais 5 caixas. Passou a faca. Hum, esse skinzinho será que é boa? Não. Ai, vai sobrar pra minha caixa dar um lucro top pra gente. 3 vezes apenas 50? Não. Bom, ganhei 626 dólares na caixa dele. Na primeira página aqui tá dando 90 dólares. Com mais 16 dólares. Bom, no total deu aí pra gente 106 dólares em skins, mais ou menos. Nessa caixa o prejuízo nem foi tão ruim assim. Igual a primeira caixa que a gente abriu. A do CSR. O upgrade deu bom. A minha caixa é a melhor. Tá explicado? Aqui. Vamos pegar alguma coisa dessa caixa. Eu quero uma Cavulcan e eu quero uma dessas faquinhas aqui. Vai, vamos lá, mano. Vou representar agora 5 caixas. 35 dólares. Caixa do Lugoso. Chama. Chama. A cá é boa. Essa cá é boa. Beleza. Deu 1 dólar de prejuízo, velho. Nessa daqui eu vou fazer as contas com vocês ao vivo aqui. Vai, mano. Mais 35 dólares. Ah, essa cá aqui é boa, mano. É a cá nova. Ah, não. Ah, não. Tamo com 10 dólares de prejuízo. 10 dólares de prejuízo. Vem. Chama no lucro. Vai. Ai, meu Deus. Só veio prejuízo. Meu Deus, eu vou tacar tudo no upgrade. Bora. É. 30 dólares de prejuízo. Bom, o desafio era abrir 100 vezes as caixas do YouTuber. Se eu tivesse aberto 100 vezes cada caixa, eu acho que eu poderia ter me dado um pouco melhor. Vamos tentar fazer 100 dólares de lucro sem nem pensar muito. Tome. Tome. 100 dólares de lucro. Tá lá dentro. 100 dólares recuperado. Pronto. Pronto. Tá bom. Ó, até que não foi mal, assim, porque eu peguei uma skinzinha bem bonita, que é M4.5. E temos aí essa nômade. Não sai no prejuízo. E se você quer colar aqui no Keydrop, mano, espera a minha caixinha entrar em promoção pra você abrir. Vai abrindo as caixas dos outros YouTubers aí. Ou qualquer caixa aqui do Keydrop que você gostar. Pra você ganhar o bônus aí pra depositar no site, tem o link na descrição e tal. O meu cupom LUGIN dá 50 centos de graça. 5% de bônus na hora que você for depositar. Clicando aqui nesse botão, né? Aí você escolhe se você quer depositar com skins, pix, boleto, cartão de crédito, criptomoedas e tudo mais. E você vai tendo também um bônus aí de acordo com o valor que você depositar, que é em moedas de ouro pra você trocar por skins grátis. Então agora que eu vi onde que eu coloco o código aqui nessa aba nova, é só você colocar o código LUGIN aqui e ficou bem bonitinho esse novo sistema de depósito aí do Keydrop. Tamo junto, galera. Falou!